A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim Rodem com o ião samba diferente Quase que chorou meu coração Num pé era balé, não era samba E como tinha jaz o meu sambão A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim Ontem fui a um samba diferente Quase que chorou meu coração Num pé era balé, não era samba E como tinha jaz o meu sambão Ontem fui a um samba diferente Ontem fui a um samba diferente Quase que chorou meu coração No pé era balé, não era samba No pé era balé, não era samba E como tinha jaz o meu sambão A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim A Baiana disse Tim, o pandeiro tamborim Eu nasci olhando o samba e o samba de olho em mim Eu nasci olhando o samba de olho Eu nasci olhando o samba de olho em mim